Isso aí! Até seu estômago está falando muito obrigado! Mas... Aí está quase! Notou como seu estômago está precisando de exercício? Vai lá! Não? Mais um pouco! Você canta! Você não pode cansado, tampouco! Mais! Mais profundo! Mais profundo! Mais profundo! Mais profundo! Mais profundo! Estou todo o seu estômago... Certo! Não, não exatamente! A questão não é que está vazio ou cheio, na verdade. Essa questão de você ter que ter um determinado estado e ter comidos aqui para o exercício ocorrer, tem que ter uma lenda, sabe? Porque... Você respira normalmente, independente de comer ou não poder. Um esforço maior é que você respira a água e faz o volume. Se eu venho com o estômago cheio, eu passo duas, três vezes para mostrar para você. Com o estômago cheio, eu posso cantar normalmente, desde que eu compreendo, compreendo que existe um determinado estado de relaxamento que permite que o estômago desça, desça e não ache uma pressão sobre ele. É claro, não pode ser até de baixo. Agora, se eu tiver uma compressão aqui, sabe? Um tensionamento aqui, aí o estômago não vai crescer. O estômago é curável no diatragma. Eu cunhava o estômago no diatragma. E quando o diatragma desce, eu estou massageando. Grande parte do funcionamento do estômago, se você colocou aqui, grande parte do funcionamento do estômago diz respeito ao movimento diatragma. Se você já viu o estômago, estou vendo aqui um local, esta é exatamente omeенно com ochu�urer do estômago. seal que a famíliaăng desce e não compra assim. A maioria dos estômagos são apreendipagens... isphereers. A maioria dos estômagos são apreendipagens, Mas o movimento dele é implementado por quê? Como ele está pinturado no diagraiva? Não é? Exato. Então, imagine que aqui você tem vísceras, vísceras órgãos. Então o estômago está aqui, diagraiva a 10, eu tenho vísceras. Quando eu faço isso aqui, eu não estou massageando o meu estômago. Mas ela está escondendo, é só para eles. Eu estou massageando. Eu faço com que o alimento se morra dentro. Estômago é uma pateleira. Já tem asco para vestir e tudo. E também faz com que o alimento vente possa sair. Esse aqui é uma questão importante. A questão de o estômago está cheio, não. O estômago cheio, ele fica muito pouco tempo. Desde que o estômago estiver trabalhando. Se o estômago estiver trabalhando, o estômago fica cheio durante muito tempo. Só para a nossa, comi para duas horas, o estômago pesado. A pessoa usa a desculpa, o estômago cheio vai estressar. Aí o diagraiva não funciona, não está estimulando. Se o diagraiva está estimulando, a digestão não vai ser suficiente, realmente. Então, às vezes, a gente usa a desculpa cheio ou vazio para limitá-lo. Independente de estar cheio ou vazio, o diagraiva tem que trabalhar na melhor condição possível. Obviamente, o vazio, ele pode chegar embaixo. Cheio e o diagra é limitado para mim. Mas, mesmo assim, a gente tem que trabalhar na melhor condição possível. Sim, olha só para a digestão. E, veja só. Opa, parou de volta. Isso. Essa resposta que vocês vão dar, obviamente, é um estímulo, não é? Para a digestão. Então, você entendeu essa questão de diagraiva. Ok? Então, uma vez mais. Todos vocês vão trabalhar essa questão de diagraiva, mas isso aqui é importante. Mas, veja só. Então, uma vez. A água e o outro. Só para sentir a cabeça soltar, soltando. E a cara da boca vai soltando. Você acha bem? Ah, isso. Fecha a boca. Fecha a boca. Fecha a boca. Ah, isso. Lembra essa pressão de diagraiva. Isso. E com a vontade. Eu vou te contar. As olhos eu não podem ver. Mas acho que só o coração pode entender. Olha aqui aí. Você vai falar que eu não vou te contar uma coisa. Aí existe uma certa tendência de esforço. O que eu vou pedir para você é fazer o seguinte. Não se preocupe com o volume. Você vai perceber o esforço que você sente ao invés de... Veja só. Aperte a minha mão. Aperte a minha mão. Agora, ao invés de gastar a esforça nos ombros, relaxa o ombro e traga a força para a mão. Pega a minha mão e bate a força do ombro. Aperte mais uma mão. Aperte. Não tem força na boca. Ao invés de relaxar o ombro. Esforça em boca, a ombro em costas e traga a mão para a mão. A mão, a mão e a dança, está comigo, para o seu sangue. Entendeu? Você vai ver mais fortes em cima. Tive força. Plexo, ombros, boca e pernilas. Piscite pernilas. Plexi pernilas. Isso. Mais uma área mais um pouco. Tive força, né? Tive força, né? Mais pertinho. Ah, não entropei mais, né? Aqui, pelo mesmo modo que você tirou força dessa região que você está pernilas na mão, eu quero que você sentisse esforço, que seria o esforço que você faz para cá. Você vai dar uma força que você já cai, ou não? Para cá. Interessante. O nosso trabalho é uma coisa. A boca, o que é que você faz para cá, né? Então, a boca é uma boca. Você já vai participar, ah, isso. É esse, pois, também. Pode colocar. Pode colocar. Fazer um momento de acórdia, percebe que você está tirando força de cardíaco, e você está tirando força de cardíaco, e você está tirando força de cardíaco, Para cá. Pode entregar, mas que só pode entregar, Pode entregar. Oke. Qual diferença que você percebeu? Eu consegui. Eu tinha mais respiração. Ah. Eu tinha mais respiração. Perceção. 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 Então, quer ser uma coisa, por ter que ser, você não sente que pensa, Então, você não tirou uma instrução ao seu nome, tá? Você não tirou uma instrução para pensar assim, olha, eu tenho uma dificuldade para fazer essa coisa. Então, você tirou um pouquinho, né? Eu vou pedir para vocês os dois dois. Primeiro, eu vou fazer desse modo. Os telas. Por que eu estou colocando o meu braço atrás? Para dar um apoio para ele. E, eventualmente, se eu não tiver muita força na mão, também dá um apoio para mim. Eu pego e, olha, os telas. Eu levo meu dedo sobre os telas e peço para a pessoa empurrar meus dedos. Olha que inspira. Deixar a ser pela boca. Mais força na expressão. Isso. Consegue mais pressão. Segura dois segundos o ar. Isso. Mais uma vez. Isso. Mais uma vez. Ótimo. Você vê que é bem forte o diabário, né? Desculpa, vou. Vocês vão fazer esse movimento, mas, ao mesmo tempo, vão fazer isso aqui. A pessoa, quem está sentada, que vai para frente, abre o mandíaco. Só que ela vai ter que abrir o mandíaco e você vai ver isso aqui, ó. Abre o mandíaco. Esse sentinho que está com vontade de jogar do começo para trás, relaxa a boca. A cabeça vai mais para cima, né? E, estando a cabeça posicionada, aí vai atrapalhar. Já tá. Ok. Feito isso. Parou.